Se você não mudou a linguagem quando você diz que foi cheio do Espírito Santo, que Espírito é que encheu? Porque quando você abre a boca, né? Você está a sair ofensa contra os outros. Você está a abrir a boca, você está a discutir com as pessoas, está a ofender, está a magoar, está a ferir os outros com as tuas palavras. Que Espírito é que está em você? Qual é o sinal do Espírito que está em você? Certamente não é o Espírito de Deus. Eu fico admirado com pessoas que falam em línguas, mas são os que discutem mais na sua rua. São os que brigam mais com a sua palavra, com as suas palavras, eles destroem a vida das pessoas. Mas falam em línguas, fofoqueira, falam em línguas. Está a ver? A maior fofoqueira da igreja, falam em línguas. Como é possível? O sinal de que o Espírito de Deus está em você é que a sua linguagem vai edificar a Deus, ou seja, vai glorificar a Deus e vai edificar os homens. Quando alguém te pisa no calo, a primeira palavra que sai na tua boca é a que está no mais profundo do teu coração. Alô? Você pode fingir enquanto está tudo bem. A paz do Senhor, de varão, de varoa, sapato de fogo. Outra coisa que manifesta palavras do verdadeiras, nossa, quando você está na estrada e um carro vem para te atropelar, a primeira coisa que sai da tua boca é o que encheu o teu coração. Tem uns que falam assim, Ai, minha mãe! Está cheio da mãe no coração. Outros ofendem. Primeiro, sai uma ofensa dali. É o que está cheio no teu coração. As circunstâncias mais sempre revelam o que sai do nosso coração. E isso manifesta através da boca. Quando Deus te encheu, quando você estiver cheio do Espírito Santo, você vai chegar na escola, em vez de falar, Senhor professor, você vai falar, pastor, desculpa, é possível você manipular enquanto a circunstância está calma. Tempestade não há. Mas quando vem tempestade, o que sai da tua boca é verdadeiro.